Gente, meu cabelo tá super oleoso Agora são 6 horas da tarde Eu vou lavar o cabelo Tá de botoque, gente, mas Fica dois dias, ele já fica todo oleoso Praticamente Esqueci de falar com vocês, gente Vou deixar passando aqui do lado um videozinho Ontem nós somos, depois que eu saí do trabalho Nós passamos uma hamburgueria pra comer Um sanduíche, um sanduíche artesanal Uma delícia, o Iteteco Depois nós viemos pra casa Gente, muito gostoso mesmo, viu E fica na Guarapari Chama todo o burger Pra quem é de BH Dá uma passadinha lá, que é uma delícia Então assim, gente Vou falar pra vocês, agora eu vou tomar um banho Me arrumar, pra nós sairmos O Iteteco já deve estar chegando Ele foi jogar rock Vou mostrar o videozinho aqui um pouquinho Do jogo de rock dele, vai estar passando aí Vocês vão ver aí E assim que ele chegar Ele vai arrumar também pra gente poder sair Nós vamos comprar umas bebidas Uma carne pra levar A festa é a gente levar o que for beber E a carne pro churrasco Então chegando lá Eu mostro pra vocês um pouquinho Não sei se eu vou conseguir mostrar Alguma coisa Mas eu vou tentar mostrar pra vocês Então agora eu vou me arrumar Na hora que eu estiver pronta Eu mostro pra vocês E mostro o look pra vocês Já são 10 horas da noite Eu já tô pronta Passar uma maquiagem Basiquinha Tô com essa blusinha aqui Tô com um shortinho Preto E um saltinho Não sei se dá pra vocês verem Tô com um saltinho Alço esse sapato Então a gente tá indo pra lá Eu e o Iteteco estamos arrumados Ele tá aqui E vamos ver se eu consigo Mostrar alguma coisa lá pra vocês Se eu não conseguir né gente A gente vai ver se eu não conseguir A gente vai ver se eu não conseguir E aí E aí E aí Se inscreva. E aí, gente. Acabamos de chegar da festa. Demos uma passada no barzinho aqui perto de casa. Tinha uns amigos lá. Passamos rapidinho. E agora estamos em casa. Então, foi bem rapidinho o vlog. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo. E se inscrever no canal pra quem não é inscrito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho